Boa noite, você está no Futebol da Sagres, a Série B em destaque com a derrota do Vila Nova. A primeira na competição nacional da segunda divisão, Vila tem sua invencibilidade quebrada. Vinícius e Brian fizeram os gols da vitória do Timbu, que segue 100% no Campeonato Brasileiro da Série B. Futebol da Sagres quer saber a história do jogo, a opinião e o resumo a partir das suas observações. Evandro Gomes, mais sensato. Rafael Bessa, a grande verdade é que foi um placar absolutamente merecido e eu digo até pequeno em relação ao volume de jogo do Náutico diante da inofensiva equipe vilanovense esta noite nos aplitos Campo do Náutico em Recife. Vitória de um time que soube coordenar, comandar, controlar o jogo do começo ao fim. Não permitiu ao Vila Nova obrigar o goleiro do Timbu, o Alex Alves, a fazer uma defesa sequer, aquela de um nível mais elevado. Vila teve dois chutes para o gol mais perigosos. Um com a altura residente cobrando uma falta e um do Formiga, que dominou uma bola mais ou menos à altura da meia lua agora, já quase que no final do jogo. Mas o time do Náutico imprimiu um ritmo para cima do Vila Nova foi uma verdadeira blitz. O tempo inteiro, o segundo tempo, só deu um sossego em alguns momentos. Perdeu gols incríveis, bola na trave, passeando ali em cima da risca. Quer dizer, você tira o Alisson Maia, tira o Renato e não salva a cara de mais ninguém. O goleiro do Vila não foi tão perturbado. As bolas que foram, que entraram, também ele não teve culpa. Mas ele não fez aquelas defesas milagrosas que vinha fazendo antes, até porque o Náutico entrava muito na área, mas errava muito nos arremates finais. Então, acho que o time do Vila precisa repensar para você colocar Pedro Júnior. Que coisa! Não deu um chute na bola desde o momento que entrou no primeiro tempo no lugar do Renan. Para insistir com ele, para insistir com o Fernandinho, com o Renan Mota, que não jogou hoje, coloca o Matheus Porto, coloca o João Pedro, que são meninos da casa. Mas o Éder não é pior do que o David. Então, é preciso o Vila Nova repensar em relação a essas contratações que estão sendo feitas, que não acrescentam nada ao time colorado. E na sua opinião, Evandro, quem foi o melhor jogador em campo nessa vitória do Náutico? 2x0 sobre o Vila. Bom, é evidente que o Náutico teve os melhores jogadores. Esse Braia mesmo, um jogador muito bom. A zaga não trabalhou, mas se você pegar ali na frente o Kiesa, o Vinícius é um ótimo jogador, o Eric também é um bom jogador, o Jean Carlos jogou, comandou ali no meio campo, foram os melhores. Eu diria que o Jean Carlos, pela qualidade técnica dele, foi aquele que teve mais facilidade para jogar. Agora, no time do Vila, se você pegar o Alisson Maia, número 4, entre ele e o Renato, ainda fico com ele, foi aquele que, um gigante na defesa do Vila, evitou uma situação muito pior para o time colorado. Rafael? E o desempenho do técnico Wagner Lopes, que nota que ele merece as alterações que foram processadas. Como você caracteriza a atuação do treinador do Vila nessa derrota? 2x0 para o Náutico nos aflitos, Evandro? Eu acho que ele peca no sentido de colocar um time sempre atrás, procurando sempre não tomar o gol. Fazer é apenas um detalhe. Ele peca pela insistência com o Enam ou com o Pedro Júnior. Pedro Júnior está pior do que o Enam, pior. Pedro Júnior foi um jogador, mas você sabe aquele cara que não auxilia na defesa e não faz nada no ataque, foi o que ele foi hoje. Pedro Júnior não dá conta de jogar no Vila. Esse pode existir porque são várias tentativas. Nos últimos 6, 7 jogos, ele não conseguiu dar um chute na bola para o gol. Quando teve a oportunidade, desperdiçou. Então, eu acho que o Wagner peca nisso. Na formação do meio campo, ele botou o meio campo muito fragilizado, que o David não dá conta de marcar. E ele tinha dois jogadores ali para auxiliar na marcação, o Arthur Rezende e o Renan. Nenhum dos chamados pé de ferro, né? Então, você tem um David que está mal, que era o homem encarregado da cobrança, da marcação primeira. Peca nisso, o Wagner Lopes. Nos outros pontos, não vou condená-lo porque a qualidade técnica do meio campo do Vila para frente, ela não oferece muitas situações melhores do que ele tem nesse momento. Evandro Gomes, tratando desta derrota do Vila 2x0 para o Náutico, Náutico líder do Campeonato Brasileiro da Série B em 4 jogos, 12 pontos conquistados. Enquanto que o Vila Nova, em 4 jogos, uma vitória, 2 empates e uma derrota. Vila que volta a campo sábado contra o Coritiba, no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia pela quinta rodada da Série B.